O que é mediatais de um segmento? Mediatais de um segmento é um segmento que é perpendicular ao segmento passado pelo seu ponto médio. Em outras palavras, dado aqui o ponto AB, a mediatais, que é esse ponto M aqui, que eu botei aqui para vocês visualizarem, é uma reta que divide o segmento AB exatamente ao meio, ou seja, passando no ponto M, que é no meio. Formando com essa reta AB um ângulo de 90 graus. Então, M é mediatais de um segmento AB. Por quê? Porque ele divide o segmento AB exatamente ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Isso que é mediatais. Então, se M é o ponto médio de AB, vamos então calcular o ponto médio de M. O valor de M, as coordenadas de M. M não leva as coordenadas A, não é o ponto médio de AB. O A tem coordenadas 1 e 3, o B, menos 3 e menos 5. O que você, então, vai fazer? M, lembre-se, é o ponto médio do ponto A e do ponto B. Então, QXM é menos 3 mais 1 sobre 2, que, ó, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Então, ó, é o ponto médio de X2 com mais X1 sobre 2, menos 3 mais 1 sobre 2, menos 2 sobre 2, dá menos 1. E YM, lá de ponto médio que a gente aprendeu lá no início, dessa parte de geometria analítica, menos 5, mais 3 sobre 2. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Menos 5 com mais 3 dá menos 2, dividido por 2, que vai dar menos 1. Então, ponto médio, ou seja, o ponto que divide o segmento AB exatamente ao meio, vale menos 1 e menos 1. Só que eu também preciso saber o coeficiente angular. O cálculo de M1, o coeficiente angular da reta suporte do segmento AB, né, é dado por quem? M1 igual a menos 1 sobre M2. Então, M1 vai ser, então, esse daqui é o cálculo do M2. O cálculo do, então, lá, ó, cálculo de M1. Quem é M1? Coeficiente angular da reta suporte do segmento AB. Então, ó, deixa eu abaixar um pouquinho, diminuir um pouco aqui a tela. Então, você vai fazer, ó, quem é M1? Y12 menos Y1, menos 5, menos 3 sobre, menos x2 menos x1, menos 3 menos 1. Menos 5 com menos 3, menos 8. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos com menos mais, ou dividido por 4, que vai dar 2. Esse é o valor do M1. Só que eu tenho que calcular o coeficiente angular 2. É o que vai, o coeficiente da media Thaís. Se M1 vale 2, então, vai ser igual a menos 1 sobre M2. Vou botar um de baixo, vamos ficar cruzado, ó. 2 vezes M2, M2. 1 vezes menos 1, menos 1. Jogo 2 para baixo. Quem é M2? Menos 1 sobre 2. Uma vez que eu já tenho o coeficiente angular da media Thaís, vamos para o cálculo da equação da media Thaís. A media Thaís tem como coeficiente angular? Menos 1 meio. E passa pelo ponto médio. O ponto médio vale? Menos 1, menos 1. Então, para o cálculo da equação da reta passando pelo ponto, nós temos Y menos Y1 é igual a M2 vezes X menos X1. Com isso, nós temos Y menos menos 1 é igual a menos 1 vezes X menos X1. Então, ó, menos com menos dá mais. Menos 1 vezes X mais 1 sobre 2. O que eu fiz aqui, ó? Então, ó, aqui você tem Y mais 1 é igual a menos 1 vezes X mais 1 sobre 2. Pô, tem 1 de baixo, ó, mas que é cruzado, ó. 2 vezes quem? Y mais 1. 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes X mais 1. Aqui é a distributiva. 2 vezes Y, 2Y. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes X. Menos X. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Passo agora todo mundo para o primeiro mesmo. 2Y. C menos passa a ser mais X. Mais 2. C menos 1 passa a ser mais 1, igual a zero. 2Y mais X mais 3, igual a zero. Lembre-se que normalmente a equação da reta, primeiro é o X positivo, depois vem o Y e por último o número, que é igual a quem? A zero. Essa é a equação da reta. Quarto e último exemplo, ele fala o seguinte, ó. Ele diz, são dados, um ponto P, 2 e 6, e uma reta R de equação X mais Y, menos 2, igual a zero. Deternar as coordenadas da projeção ortogonal de P sobre a reta R. Na figura, aqui, ó, P' representa a projeção ortogonal de P sobre a reta. O que é isso? Você tem a reta R, tá aqui. Você tem um ponto P. P, se é a projeção ortogonal, que vai formar aqui, junto da reta R, um ângulo em 90 graus, que eu vou chamar de P', que a projeção é a sombra do ponto na reta. Então, ó, o ponto P', é o ponto de encontro da perpendicular à reta R, que passa por P, com a reta R. Então, vamos calcular primeiro o coeficiente angular 1, que é a da reta. X mais Y, menos 2, igual a zero. O que você vai fazer, ó, você vai passar o X e o número para o outro lado, ó, e vai isolar o Y. Y é igual, menos X, menos 2. Não tem valor na frente do X, é porque vale 1. Então, o coeficiente angular 1 vale menos 1. Para o cálculo do coeficiente angular da reta perpendicular a R, porque, se é projeção ortogonal, você vai formar uma reta, passando pelo ponto P e P'. É isso que ele está afirmando. Então, como eu sei que M1 é igual a 1 menos, M1 é igual a menos 1 sobre M2, eu sei que o coeficiente angular 1 vale menos 1. Menos 1 sobre M2. O que você vai fazer? Vai botar umzinho de baixo. Vamos ficar cruzado. Menos 1 vezes M2? Menos M2. Uma vez menos 1, menos 1. Vamos ficar todo mundo aqui por menos 1. Menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. M2 vale quanto? 1. Agora, quem é a equação da reta perpendicular a R passando por P? Então, eu vou calcular a reta que passa pelo ponto P, no caso 2 e 6, usando a fórmula Y menos Y1 é igual a M2 vezes X menos X1. Por que M2? Porque M2 é o coeficiente angular que é perpendicular à reta R. Então, é Y menos 6, M2 é 1, vezes X menos 2. A equação é distributiva. Y menos 6, uma vez X, X, menos uma vez 2, 2. O que você vai fazer agora? Passa todo mundo para o primeiro membro. Y menos X, se é menos 2, passa a ser mais 2, igual a zero. Como você não pode trabalhar com X negativo, você vai ter que multiplicar menos 1. Mas antes disso, menos 6 com mais 2, menos 4. Muitos que é menos 1, menos vezes menos, mais X. 6 vezes mais, menos Y, menos com menos, mais 4, igual a zero. Aí você já, ah, pessoa, eu parei aqui nessa equação aqui, está errado? Não. Sendo que a equação da reta é sempre dada com X primeiro, sendo positivo. A todos, eu desejo uma boa aula. Nos exercícios, estarei postando no dia da nossa aula, gente, lá no KS1, tá? A todos, uma boa aula.